Olá pessoal, eu irei fazer uma prévia no meu próximo vídeo E nesse vídeo eu estou usando um loop que um grande irmão aí, sanfoneiro, Rodrigo Soares Disponibilizou e eu quero até agradecer ele por essa contribuição E esse próximo vídeo eu irei gravar com o Fernando Silva Que está vindo lá de Monteiro, um grande irmão, sanfoneiro Terra lá de Flávio José, Deizinha Está vindo para cá e eu irei gravar esse próximo vídeo com ele, completo, beleza? Então vamos lá? Eu espero você, Fernando, para nós terminarmos esse vídeo aqui, falou? Falou, obrigado, obrigado a todos que assistem